no novo André. Sim, Lédio, prazer falar contigo, porque tem todas as virtudes para executar, principalmente sem bola, essas movimentações não tão profundas nas suas infiltrações, tal qual o Wagner Love tinha. O Wagner Love tinha uma infiltração um pouco mais longa, até por ser um jogador mais leve, mas ele faz um pivô muito superior ao que o Love fazia também. Então essa bola entrando na frente, na bola aérea e na retenção pra dois tempos, pra quem vem de trás, infiltrar e fazer jogadas de combinações, vai fazer. E não com tanta mobilidade tal qual o Love, mas dentro das características físicas dele, vou te dar um exemplo também. Pega a imagem contra o Santa Fé, a primeira oportunidade de gol que nós tivemos, viva, clara, foi do Giovanni Augusto, numa retomada e numa pressão alta, em que o André faz, o adversário, o zagueiro tenta cortar, afintar ele, ele mantém-se concentrado, toma a bola, ela sobra pro Giovanni, ele fica na cara do gol pra fazer. Foi a primeira chance mais clara. E ele tem um aspecto que é fundamental, que o Wagner Love tinha. Por isso que eu aposto. Ele vem pro treinamento, ouve e executa. Não é do cara que te ouve, aí entra de um lado, sai do outro, te dá uma bala juquinha, brinca de faz de conta que tá te ouvindo e não faz. Ele tem essa busca do evoluir, essa sede do aprimorar, do crescimento. O André tem também. Correta observação. As observações a gente poderia ampliar mais, inclusive, Fernando. O que eu mais gosto e fico feliz em poder responder, é quando essa pressão pra escalação, ela existe. Isso faz com que aquilo que eu digo sempre, que elevar o nível técnico dos atletas, a nossa comissão técnica tem que fazer pra que eles briguem lá em cima. E não briguem aqui embaixo, ó, esse tá melhor, esse tá ruim. Ele tá me criando problema, o Balbuena e o Iago, porque tão jogando muito. Tá me criando problema, como criou o Arana com a última apresentação e o Endel. O Edilson jogou muito e a semana anterior eu falei que o Wagner era um jogador de seleção. E a melhor partida, sob o meu comando, o Edilson logo em seguida faz. Então, essa concorrência em cima, ela eleva o nível técnico da equipe. E mais do que um problema, eu digo assim, é uma solução. Aí eu vou pegar um clichê, uma frase pronta, que dizia pra um diretor meu no Caxias, Seu Enio Costa Milano, ele falava assim, Tito, tem muita gente boa, tu não vai te atrapalhar. Eu olhava pra ele e dizia assim, Seu Enio, se eu errar, eu acerto. Porque os dois vão estar num nível acima, então vai me facilitar. Se eu errar na escalação, não eu vou estar acertando. O Eduardo Moreno tem a última pergunta. Tem que ser o 4-1-4-1. Boa tarde, Moreno. Não tenho um sistema tático preferido. O que eu tenho como ideia de futebol são 4 meio-campistas, 2 atacantes e 4 defensores. Vou trazer um pouquinho pra história. Eu joguei um 3-5-2 no Grêmio, que na verdade era 3-6-1. E nós somos campeões. No Internacional eu jogava com um losango no meio-campo e dois atacantes, um de lado. No Caxias eu joguei com 4-4-2 também, com um atacante de lado, com dois atacantes mais enfiados. Joguei tanto no São Caetano, quanto no Palmeiras, quanto no Corinthians, por vezes com 3 zagueiros. Linha de 4, maior. O que hoje eu trago como ideia principal é linha de 4 formado. 4 defensores. 4 jogadores do meio-campo. De preferência, se os 4 forem construtores, forem armadores, melhor. Aí as pessoas falam assim, o Tito era volante, ele gosta de volante. Eu não era volante, eu era meio. Então eu não tinha muito talento, mas pelo menos vislumbrava. Então se pudesse jogar com 4 meio-campistas criativos, eu jogaria com os 4 assim. E dois atacantes. Independente de ser 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, que nós somos campeões mundiais. A variação de 4-4-2 contra o Chelsea, a gente fez uma variação de 4-4-2. Trouxe o Danilo para fora e jogou Guerreiro e Emerson. A variação dela era duas linhas de quatro com dois atacantes. Jogou Jorge Henrique e Danilo dos dois lados. Paulinho e Ralf. E dois atacantes centrais. Essas variações. Mas não mexer, Vilaron, essa não. Não mexer na linha de quatro. Se tu mexe na linha de quatro, na estrutura defensiva atrás, tu mexe com a coordenação dos movimentos do meio para frente. E aí eu não vou correr o risco daqui a pouco de uma equipe adversária infiltrar, porque os espaços de cobertura de quatro e de três, não precisa ser matemático e nem ser muito inteligente, para ver que eles ficam muito diferentes. Tiago Maranhão, é com você para encerrar a participação do Tite aqui. Deixa eu só, deixa eu só, desculpa, não resistir. Essa vai ser fácil para o Tiago, vai ser fácil para o Tiago passar, se o Tite estiver com problema. Se ele, se é possível o Maicon e o Elias juntos, no lugar do Bruno Henrique ou do Willians, e se ele não acha que o futebol brasileiro hoje, quando perde a bola, continua correndo para trás, e o mundo do futebol mais moderno corre para frente. Amplitude, largura. Cleber Machado quer saber se dá para jogar Maicon e Elias juntos. Cleber, eu nunca treinei. Eu nunca treinei. Eu digo assim que jogadores de talento, todos eles, eles podem jogar juntos. E os dois são talentosos. Precisa de tempo para que essa organização feia. Ela possa ser executada, essas compensações, esses mecanismos, esses ajustes devem ser feitos. E eu confesso que eu estou conversando com vocês, mas eu estou olhando para o monitor lá em cima. E vocês fizeram uma caracterização daquilo que é amplitude, daquilo que é largura, e que a gente vê que o Romero está aberto do lado esquerdo, a jogada se desenha do lado direito, e ele faz a finalização para acabar o jogo. Eu não poderia também perder a oportunidade de estar pescando também essas observações que vocês têm feito no vídeo aqui, apesar de eu estar conversando com o Tiago e com vocês aqui. Nessa sua dedicação tão grande à parte tática, o que os jornalistas aqui no Sempre Treinamento gostam de observar, véspera de jogo, que ficou batizado de treino fantasma. A gente gosta de observar tanto, principalmente porque as câmeras não podem gravar. Então isso gera uma curiosidade ainda maior. O que ele faz que ninguém pode ver? E aí tem essa obsessão por posicionamento em lances de bola parada. Em última análise, toda jogada começa de bola parada. O jogo começa com a bola parada e termina com a bola parada. Mas você treina muito posicionamento em tiro de meta, lateral, aí tem as cobranças de falta ofensivas e defensivas e escanteios. É em bola parada que o jogo é definido? Não. Mas ele é um componente e aí a gente tem números para interpretar. Eu não gosto de pegar número cru e jogar, porque parece que se reproduz o número e se calca hipóteses em cima dos números. Eles são feitos para interpretação. Por exemplo, posse de bola, se não estiver associada a finalizações, ela é circunstancial, acidental, você trabalha a bola no primeiro terço do campo e mantém posse de bola, ela não vai te trazer proveito nenhum. Quando ela é no segundo e terceiro terço do campo e quando ela é refletida em número de finalizações, bom, aí ela tem consistência. Bolas paradas estatisticamente. É um em cada quatro gols. Não em relação a nós, em relação ao Campeonato Paulista. Em torno disso, foi a última informação que o Ciculti me deu. Então é 25%. Mas para você ter uma bola parada de escanteio, de falta lateral perigosa, antes que o senhor construí, antes que o senhor traça um passe, antes que o senhor tenha uma saída de bola boa com os zagueiros, senão que não constrói. Ela começa e também pode terminar em bola parada. E essas coordenações de movimentos. Nós, por exemplo, trabalhamos muito com marcação setor. Por quê? Ideia. Não é melhor nem pior que ninguém. Mas é a ideia do técnico. Quando a marcação é setor, sempre vai haver um marcador e uma cobertura. E quando é marcação individual, se a marcação individual falhar, a possibilidade de tomar o gol é maior. Rapidinhas. Luca, tudo certo para a contratação do Luca? Eu vou falar para o presidente. Eu vou lá para o Seróide e ele vai retransmitir o presidente lá. O presidente disse que está tudo quase certo, acertando detalhes. Mas eu sei que você tem informação também, né, Tito? Eu sei que está encaminhado. O Brenner, atacante do Juventude, um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho, uma cidade que você conhece bem, Caxias do Sul. Ele interessa o Corinthians? É um jogador que está sendo observado? Se tivesse, eu também não estaria falando. Mas não é só do Rio Grande do Sul que a gente observa, mas é do Paraná. Por exemplo, há algum tempo atrás, eu gostaria de ter o Walter aqui. Quando eu conversei com ele, eu gostaria de ter o Walter, que eu lancei e sei da sua qualidade. Estou torcendo para que ele possa estar fininho, para dar sequência à sua atividade profissional. Tem outros estados também que tem bons jogadores. O Walter é um jogador de futebol, né? Ele pode ser um atacante moderno, mas ele é um centroavante por excelência, assim. Vou dizer o que eu disse para ele pessoalmente. Não só quando eu estava e quando eu lancei, e acho que foi no jogo contra o Santos, no Internacional, mas quando ele foi receber bola de prata na seleção do campeonato, eu falei, Walter, te conscientize e procura auxílio. Tal qual...